Bad Boy, e essa é a grande final do Modalidade Sem Fio. Vamos lá! Um, dois, três, 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 um, um, um. E a grande final da Modalidade sumou sem fio. Bad Boy, e best-ex, 360. Radiadores, ok? Valendo! Olha o movimento que tem 60 Um, dois, três, seis, cinco, quatro, três, dois, um, desclassificado. O Red Boy, o grande vencedor da modalidade, sumou sem fio. Uma salva de gols para o Red Boy. Parabéns à modalidade.